Não é possível no Brasil, existe uma fila única no país inteiro, tá? Apesar de existir alguns núcleos nos estados que eles percebem essa demanda, existe uma fila única que é coordenada nacionalmente. O que acontece é que os hospitais privados, eles podem fazer também o transplante, mas existe uma fila só, então não existe transplante paralelo, sabe? Não dá pra você passar na frente de alguém. É lógico que existem algumas condições, como risco de morte, insuficiência cardíaca grave. Então, existem algumas condições que fazem com que a pessoa saia da fila, né? E ela entra de acordo com o grau de urgência do caso dela. Mas, normalmente, a ordem é cronológica, tá? As pessoas vão entrando conforme a necessidade e tem uma fila única no Brasil inteiro.